Música Hoje vamos falar sobre duas modalidades de investimento muito utilizadas e você vai poder escolher aquela que melhor se aplica ao seu perfil. A primeira é a poupança, que é um investimento bastante conhecido e utilizado por muitos há diversos anos. Porém, devido à economia atual, conta com uma rentabilidade bem inferior que a dos outros tipos de investimento. Hoje, o principal papel da poupança é ensinar as pessoas a guardar um pouco do que ganham. Uma vez cientes disso, é hora de começar a fazer o seu dinheiro render mais. Para ganhar mais, a melhor opção de investimento está na aplicação RDC da Cicobi Crede Alto. Rendendo mais que a poupança, o RDC da Cicobi Crede Alto permite saques diários e você não deixa de ganhar juros. No ano de 2014, a aplicação RDC Cicobi Crede Alto rendeu 33% a mais que os investimentos que estavam na poupança. E para 2015, a previsão é bem melhor. Muitos especialistas estimam que o rendimento da poupança seja de 7,1% e o da aplicação de 13,5%. Com todas essas informações, fica fácil decidir em qual investimento você deve aplicar o seu dinheiro. Seja qual for a modalidade de investimento que você possa vir a escolher, não existem dúvidas sobre a instituição financeira que melhor cuida dos seus recursos. Somente aqui, na Cicobi Crede Alto, além de associado, você também é dono, participando também dos lucros. E, com certeza, esse fato já garante muito mais tranquilidade no seu dia a dia. Fica aqui mais um Cicobi Crede Alto Informa. Aguardo por você em nosso próximo programa. Até lá!